Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como se faz o picles de legumes Inicialmente nós vamos começar fazendo o vinagre aromatizado Os ingredientes são Um copo de vinagre para dois copos de água Duas colheres de açúcar Uma colher de sal E os temperos que preferir Aqui eu tenho canela, cravo da índia, alecrim e sálvia E aqui eu tenho orégano Esses temperos eu acondicionei dentro de um tecido esterilizado Aqui eu tenho o Valtomundo E esses ingredientes eu vou colocar então todos em uma panela E os temperos que eu separei vou colocar aqui dentro Por quê? Porque quando eu colocar o meu vinagre aromatizado dentro da conserva Não vai aparecer os temperos Esse então vai ser o segredo da conserva de cada um Deixo na panela Depois de ferver uns 10 minutos Daí então a gente pode desligar e passar para fazer a conserva E também nós podemos deixar esse vinagre aromatizado para temperar saladas depois Agora que o nosso vinagre aromatizado já está pronto Vamos começar então a fazer a conserva Os legumes que são um pouco mais firmes já foram cozidos Deixa ele ao dente, mal cozido Aqui nós temos o chuchu A cenoura Que são legumes mais durinhos tem que ser cozidos E os legumes mais macios como a couve-flor, o brócolis, o pepino A gente só faz o branqueamento O que quer dizer branqueamento? O branqueamento consiste em nós passarmos o legume na água fervendo Deixa por 3 minutos e após na água fria Para que serve o branqueamento? Apesar de todos os legumes já terem sido higienizados Mas no branqueamento vai eliminar se ainda ficou algum micro-organismo Que pode estragar a nossa conserva depois No branqueamento também contribui para a cor do legume ficar mais bonito Eu vou comparar aqui, vou mostrar para vocês O brócolis, que foi feito o branqueamento E o brócolis que ainda não foi feito o branqueamento A cor fica diferente, né? Essa cor após o branqueamento fica muito mais bonita Agora que eu já tenho o meu vinagre aromatizado pronto Os meus vidros já foram esterilizados O que é esterilizar os vidros? É ferver os vidros na água até 80 graus Já estão todos limpos, fervidos Então eu vou montar o meu piques Como que eu vou montar o meu piques? Eu vou começar uma fatia de cebola Um dente de alho E vou começar, então, colocando os legumes Aqui quando eu estou montando o vidro Uma coisa é importante Para isso que existe esse gargalo aqui no vidro Os legumes, eles têm que ficar condicionados Até esse gargalo Certo? Para quê? Para que os produtos que estão aqui Não estrague Então eu vou colocar Deixar de uma maneira boa Que é meio que prender ele aqui Para ele não subir Tá? E depois que eles estão acondicionados Até o gargalo Eu vou acrescentar, então O vinagre que já foi feito O vinagre aromatizado E o vinagre, ele tem que ser colocado Até praticamente derramado Assim que eu coloquei o vinagre Ainda vai acontecer De poder ficar algum ar Alguma bolinha de ar aqui dentro Se eu deixar essas bolinhas de ar Se ainda ficou algum micro-organismo aqui É um ambiente propício A esse micro-organismo proliferar E a nossa conserva estragar Por isso, a seguir A gente vai fazer, então A exaustão O que é a exaustão? A exaustão consiste Na tirada do ar De dentro do vidro Pode utilizar uma faca mesmo Eu vou introduzir a faca E dar uma puxadinha Tá? Então o que vai acontecer? As bolinhas de ar Que estavam lá dentro Vão subir E vão desaparecer Assim que eu fiz a exaustão Tirei todo o ar lá de dentro Eu vou novamente Acrescentar mais Vinagre Acrescento o vinagre E outra coisa Que é muito importante Para que a nossa conserva Fique em bom estado Durante seis meses É que a tampa seja nova Nunca se reaproveita A mesma tampa Fecho Coloco a tampa Fecho E volta para essa panela Pode ser na mesma panela Aonde eu Esterilizei o vidro Volta para essa panela Essa panela Ela está com água Aqui dentro Volta para o fogão E assim que ferver Deixa 15 minutos E daí então A nossa conserva Estará pronta Essa então foi a dica Da Emateria RSSK De como aproveitar Os legumes da propriedade Uma ótima oportunidade Para que aproveite Os legumes Que são produzidos E que não são consumidos Na época de produção E ter esses produtos À disposição o ano todo E aí